Eu sou dessa galera encarnada, eu sou poseedor Eu canto, eu danço, eu vibro, bato palma, toco o meu tambor Eu sou, sou feliz, sou a força da galera, sou da galera Vencido pela emoção, eu torço com amor O sangue ferme na veia, adrenalina mil Minha bandeira no ar, ostenta a nossa cor Explode felicidade, meu amor Seguro meu coração, pra suportar o calor É campeão, canta galera, canta minha galera Batendo palmas, soltando gritos Vermelho é nossa cor Batendo palmas, soltando gritos Vermelho é nosso amor Vencido pela emoção, eu torço com amor O sangue ferme na veia, adrenalina mil Minha bandeira no ar, ostenta a nossa cor Explode felicidade, meu amor Seguro meu coração, pra suportar o calor É campeão, canta galera, canta minha galera Oh 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 Batendo palmas, soltando gritos, vermelho é nossa cor. Batendo palmas, soltando gritos, vermelho é nosso amor. Ei, 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 oi, oi, oi.